Fala galera, tá começando mais um Bia Ensina e hoje eu vou ensinar a escalar de Sol Maior. Se você perdeu os vídeos passados, clica aqui na descrição que tá o link de todos os vídeos aqui pra você não perder nenhum. E aproveita e se inscreve no meu canal pra você não perder mais nada. Agora a sequência do Sol. Você vai usar as notas Sol. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, daí sobe. Aquela jogada lá, ó. Um, dois, três, um. Mesma coisa no baixo. Viu como é fácil a sequência de Sol Maior? Agora veja a sequência do Lá. Aqui ao lado... Aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau.